Você vê lá, né? Se você é o Google Earth da vida real. Aí você vê se a Terra é plana ou não, né? Ah, mas eu acho que é. Caralho! Cara, eu tava vendo um documentário dos terraplanistas lá e um dos argumentos do cara é que a... A Terra é plana, só que ela gira tão rápido que já pegaram uma moeda e você bate assim e gira e ela fica girando, então parece que ela tá redonda. Eles acham que é isso daí. Caralho! Ele tá olhando pra nós com a cara... Eu só fui pegar um negócio e já estão falando de terraplanando. Não, a gente tá só confirmando que é. Que não é. Que é, que é. É? É, sei lá. É, agora tá sinistro. Bom, mas é 400 sparks, se você quiser mandar mensagem, são 15 mensagens. Se quiser mandar propaganda, são 15 mil sparks. E temos o emblema de hoje aí. Caralho, o Dilapes tá com queixão foda aí. Não, mas ele tá meio bonito. Tá bonito demais. E aquele cigarro, o que ele quer dizer com aquilo? É, eu entendi também. É sem pai? Caralho. E o cigarro parece ser um dedo no meio, né? Ele tá zoando nós, né? Sabe o que eu tava... Eu tô... Quem que fez isso aí? Fazendo bom pra caralho essa arte. Não vai dar moral pra quem desenhou? Esse daí foi o Lipnero. Lipnero. Muito bom o Lipnero. Sabe o que eu tava lembrando? Agora que a gente tá nessa onda da galera... Nós somos milênios, né? Que eu tava vendo os bagulhos das... Olha o... Divisões... As divisões das gerações. 45 até 65. 45 é logo depois da guerra. Que é nascido entre 45 e 65 é boomer. Aí de 65 a 81 é X. De 81, 82 até 98 é nós, milênios barra Y. E dos 98, 99 é o Geração Z, que é o pau no cu, né? Que são os caras que vão destruir a humanidade, provavelmente. Eu acho que... Na verdade, eu acho que a humanidade vai acabar em amor, sabia? Que é muito... Todo mundo ama demais. Ai, não sei o quê. Nós amava pouco, entendeu? A mãe falava, eu te amo, tipo, só quando mereci o eu te amo. Agora tô indo ali, te amo. Não ama tanto. Tá muito soft, né? Vai virar todo mundo fiuk. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Imagina que top. Que mundo top. Todo mundo já pediu. E ia acabar em cigarro, né? Do pó viemos e ao pó... Nas cinzas, né? E aí eu tava lembrando da geração X, dos tios... Todo mundo da geração milênios tinha aquele tio que andava com derby aqui no bolso. Lembra desse tio? Que ele andava aqui, ó, penduradão. E era engraçado que ele tirava, ao invés de ele tirar o cigarro assim, ele ficava batendo. Dando de trivela, né? E a tia que guardava nas tetas, no sutião, o cigarro também tirava o cigarro. Mas é style, é style, assim. A tia pega, atira um cigarro... Ah, style é uma boa teta, né? Agora, tirando daqui do joelho... Style é uma palavra cringe. É cringe. Não, nada a ver, irmão. Eu postei no meu Instagram uma foto de um cafezinho com leite e um pão na chapa. Uma mina de 19 years... Por que que escreve years? Não sabe a diferença mais e mais. 19 years. Veio no meu coisa... Ai, que cringe essa foto. Aí eu respondi a ela, cringe é o barulho que o meu pão faz quando te atinge. Tá me processando, né? O cara é a mina processando por causa disso. Mas pode acontecer, né? Não, tu, pode acontecer o final de todo comediante, né? Ser processado, né? No Brasil? É. Eu ia falar do nosso lá, mas nem melhor. Não pode falar, não. Não pode nem. Não consegue, né? Pode falar de nenhum. Nós estamos sendo processados e não pode falar que nós estamos sendo processados. Não pode nem se defender do processo publicamente. Foi bizarro. A gente só pode avisar. Estamos sendo avisados. Estamos sendo processados. Alê, Rô. Quer falar mais sobre isso? Tem tanta coisa na ponta da língua que eu falo de nenhum. Vamos comemorar aí o lançamento. Lançamento do meu livro. Aí. O Evangelho Segundo Humorista, arroba Banca do Minhoca, lá você vai ver. Banca do Minhoca.com.br. Estão me sentindo no Indiana Jones, né? Aquelas carregas. Aqui, ó. Eu não bebo, mas eu faço questão de estar com essa cabeça do demônio enquanto eu divulgo um livro bíblico. Boa. Não precisa pra mim, não. Não, mas você vai brindar um pouquinho. Eu também não bebo, não. Mas vamos brindar. Isso aí é brindar e dar aquela bicada só pra... Aí você quer que o bicar uma vez fudeu. Não, isso aí. Aê, caralho, sucesso. O nosso grande amigo Tiago Ventura, amigo de todo mundo. Gosta de todo mundo. Vamos falar disso agora ou depois? Daqui a pouco? Acho que já dá. Ó, o código pra você resgatar isso aí é PADILHA. P-A-D-I-H-H-L-H-A. Aê, caralho. PADILHA. Eu sou quase o pai dele, né? Sobrou uma família. PADILHA. Nossa, se eu tivesse um pai igual você, eu ia comprar cigarro. Eu ia fazer igual meu pai. Você que ia assumir, né? Pai, valeu. Já deu. Mas você sabe que o atual pai dele, que é o namorado da sua mãe, ele é um... Aqueles velhos vagabundos, hein? Não tá trabalhando. Por que vocês estão sem fone, mano? Vocês são diferentes. Cara, o óculos me incomoda muito usar o fone. É ruim? Então vamos tirar o fone. É porque o óculos fica assim. Ó, eu tô aqui, ó, com o fone e o óculos. O cara parece que tomou um tapão. Não, rapaziada, eu gosto muito de vir no flow. Tô então, tô em tapão. É, sem o fone é melhor. Pronto, aí. Pô, tu gosta de vir no flow, cara? Gosto e eu gosto de vocês. É pertinho da tua casa, né? É igual a mais de vinho aqui do que no centro. É igual eu. Mas o bagulho, pra você é perto agora aqui? É mais perto esse ou o outro? O outro. O outro era do lado. É que, assim, eu escolhi a casa que eu ia morar aqui em São Paulo, baseado no outro. Na casa lá. Entendi. Tá ligado? Mas aqui não é longe não, é 20 minutos. Não, depende do horário também, como você gravou toda hora. Basicamente, qualquer horário dá pra chegar aqui em 20 minutos, por aí. Ah, você... Agora com o trânsito, agora que acabou. Não, agora vai voltar. Ah, se liga em São Paulo, vai te engolir, hein? Você ficar com esse pensamento aí, que não vou chegar em 20 minutos no lugar. Não, mas aí que tá. Eu não pego a avenida, eu não pego o marginal, não pego porra nenhuma. Eu pego tudo pelas ruas aí de dentro. Ah, você já conhece as quebradas. Carioca, né? Desenrola, né? Impressionante. Consegue dar um jeitinho, né? De chegar em 20 minutos. Cara, eu tive... Porque se ele não conseguir, ele não sobrevive lá no Rio, né? É o mínimo que ele pode fazer, né? É, né? É o teste. Isso daí tem aula na escola. Tem uma matéria de como andar direitinho sem morrer. Oh, e vocês estão fazendo show agora, né? Não, peraí, peraí, com tudo respeito. Primeiro ele quer do Thiago. Por que o Thiago não gosta da gente? Eu vou escolher o iFood aqui. Quanto você tem? Ó, eu acho que tem coisas que a gente tem que conversar, depois tomar mais um pouco de hidromel, não? Então tá bom. Então vamos falar sobre os shows. Tem nada, a real, tem nada. É o seguinte, ele até vinha aqui hoje, mas ele tava lá no Pó de Pá. Ai, é verdade. O que isso quer dizer? Cara, ele fez um puto esforço. Ele, gravamos a banca, que a gente gravava antes do show, aí ia começar o show, ele falou, vou lá no Pó de Pá rapidinho e já volto. Ele foi, não pode Pá voltando. Não, mas ele foi porque eu tava lançando, ele tá com um trapper, ele tem um trapper agora que ele tá agenciando, o Frilipe. E aí esse moleque tava lá, aí ele foi pra dar uma moral também, porque o moleque não sabe falar direito, só sabe falar trape. Então ele tá nessa carreira de agenciador agora? O quê? Ele vende roupa, ele é agenciador, garoto propaganda do iFood, diga-se de passagem. E das Casas Bahia também. Da Casas Bahia. Ele tá bombando. Tá bombando. Ah, é por isso que ele não quer vir no Flow. É isso. Entendi. Não, ele vem, ele gosta. Ele vai vir no Flow quando ele tiver. Quando tiver algo pra divulgar. É que o Ventura, porra, ele... Pô, se eu soubesse, eu tinha mandado ele vir divulgar meu livro. Pode tomar no cu, rapaz. Mas vocês não tem essa noção, vocês são meio que o Jô agora, a galera que... Tem que vir pra divulgar mesmo. Mas eu tô zoando, outro dia que ele veio aqui... Cara, ele veio no Petri, não veio no Flow, mano. Caralho. Por quê? Porque ele não pode ter que... Você sabe que o Petri é de vocês, né? Você sabe que o podcast dele é seu, né? Não, mas é o dia que ele veio... Porque eu passei banho pro Petri, o Petri tava queimado. Você salvou a vida do Petri. Salvei a vida do Petri que tava... Como assim salvou? Por que que ele tava queimado? Salvei e depois botei ele à beira da morte de novo, porque de Lopes é assim. Quando menos se espera... É o diabo, né? Dá com a mão e tira com as dúvidas. É, porque o Petri, ele tava queimado com todo mundo da comédia. Todo mundo. Porque todo mundo tava puto. Nossa, o cara fez o vídeo lá analisando comediante, comediante. Tem um ego inflado pra caralho. Alguns, alguns. Não, assim, a maioria. Ai, não sei o quê, falou de mim. Ai, falou do meu texto. Eu falei, mano, o que que tem? É só um retardado falando. Não é isso, ninguém liga pra ele. É, se se importa, vamos conversar com esse retardado, vamos conhecer ele. E foi isso, o cara é gente boa. É gente boa pra caralho. Ele é, ele é. É, legal pra caralho. Eu colei. Doentinho. É doentinho. Não, ele é completamente quebradinho. É isso. É isso, derrubaram. Ele é de uma geração que as mães derrubavam os filhos. Não é, não? Você vê que... O quê? Você vê que ele é aquele cara que só queria se entormar com os coleguinhas da escola. Você viu que não tem amigo na escola? Ele sabia que ele era elmo? Aí ele... Ah... Ele tinha uma banda de... Aí, só piora. Falei que derrubaram. Que bom que eu posso te matei, então. Pô, eu vou dizer. Não, eu vou falar, porque eu falei, vou colar lá. O maluco, pô, vou colar lá no bagulho. Troquei ideia. O cara, a gente bofei o Afonso. E a gente já comentava, né? Que a gente sabe as fofocas na comédia. As pessoas que ficaram incomodadas de verdade. Ficaram chateadinho. Eu sou muito desencanado com tudo. Do 4 a 1 também. Nossa, vai ficar chateadinho. Mano, copiar em muito mesmo qualquer opinião. É difícil, difícil. Porque aí os caras eram umas conversas. Pô, quem é esse cara? Onde ele faz show, tá ligado? Tá analisando, enfim. É meio... Ô, quem que é o cara que ficou chateadinho? Do quê? Caralho, você quer que o cara... Não, mas ele gosta de botar no cú do zoológico. Eu nunca vi o programa dele, não. Nós estamos no Flow ou estamos no Vilela? Ela não entende. Tô zoando, cara. Não, mas tem várias coisas. Não, mas tem várias coisas. Mas eu... Não, mas tem várias coisas. 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 Tchau.